Alexa, ligue-me o PC. Tudo bem. E fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar aqui mostrando para vocês como usar a sua Alexa como caixa de som conectada via bluetooth no seu computador. Cara, isso eu acho fantástico pelo fato que eu tenho uma Alexa Echo. E isso é uma coisa muito interessante porque ela tem uma caixa de som um pouco mais aprimorada, vamos dizer, em relação a Echo Dot. Caso você tenha um laptop, caso você tenha um Mac ou qualquer computador que tenha bluetooth integrado, é muito importante você fazer apenas esse espaço que eu vou ensinar aqui para vocês. Mas antes de começar o vídeo, quero te convidar a você clicar nesse botãozinho vermelho de se inscrever, dar aquele tapa no sininho porque o YouTube não vai te notificar dos meus vídeos. É política deles, como eu sempre falo. Então, esquece, aperta o sininho, se inscreve, deixe seu like caso você queira ajudar muito o canal. Cara, esse like é muito importante, o YouTube vai entender que você gostou do vídeo. E bora para o vídeo. Para começar, vamos acessar o aplicativo da Alexa App, ok? E aqui dentro, muito simples, nós temos que procurar o nosso dispositivo da Echo. Perfeito. No momento que a gente entra aqui, aqui tem dispositivos bluetooth. E aí, muito simples. Automaticamente, você deixando o seu bluetooth ligado no seu computador, vocês podem ver que esse WinIK Zenfetyon é o meu bluetooth do meu computador. Eu uso esse adaptadorzinho aqui, bluetooth, porque o meu computador é desktop. E minha placa mãe, ela não veio com bluetooth de fábrica. Então, eu tive que comprar, eu paguei 35 reais nisso aqui. e deixo aqui conectado no meu teclado. Com isso, cara... Vocês podem ver que só de eu conectar, desconectar e conectar o meu bluetooth, automaticamente, a Alexa já consegue reconhecer ele. Pessoal, acabei de colocar aqui meu fone, porque eu queria fazer um teste, porque vocês sabem como é que o YouTube é com direitos autorais de música, né? Eu não detesto tomar flag, detesto tomar notificação chatas do YouTube falando que, ah, esse vídeo que você fez não é 100% original, então eu não curto isso. Vamos fazer aqui o seguinte, eu vou minimizar aqui a tela, e nós vamos escutar pela Alexa o som, ok? Então vamos lá em 3, 2, 1... Cara, o som dela é fenomenal. É fenomenal o som dela. Isso porque tá no volume 5. Se eu colocar no volume 10, fica uma parada estrondosa de alta. Alexa, volume 10. Bizarro, né? Alexa? 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 Como vocês podem ver, ela nem conseguiu me ouvir, eu tive que gritar aqui com ela, mas ela não me ouviu. De qualquer forma, pessoal, é muito maneira essa comunicação com ela via Bluetooth. Bem fácil, né? Pra vocês terem noção. E tem gente que ainda fala assim, cara, será que o som da Alexa Echo é bom? Cara, o som dela é fantástico. É fenomenal. Tipo, pra quem não sabe, ela se iguala à Echo Show 8. Evidente, ela é melhor do que a Echo Dot. Ela é melhor do que a Echo Show 5. E perde, evidente, para a Echo Studio. A Echo Studio é muito mais forte, muito mais preparada, né? Tanto que o nome diz Echo Studio. Enfim, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, cara, deixa seu like, compartilha, comenta. Me diz se funcionou pra vocês esse método que eu ensinei. E, cara, o mais importante, recomendo esse vídeo. Pra você poder ajudar outras pessoas que tem essa dificuldade de como você conectar a sua Alexa com o seu computador. É muito fácil, é muito tranquilo, né? Galera, tô indo nessa. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!